Olá amigos que nos acompanham em mais uma edição do Café com Fatos, boa noite, grande abraço para você que nos sintoniza, você que está no canal 3 da NET, nas televisões de São Caetano do Sul, para você que está na internet em qualquer parte do Brasil e do mundo, estamos na webtvsaocaetano.com.br, Café com Fatos na primeira semana do inverno 2016, está fazendo frio em toda a região metropolitana, fez bastante frio semana passada, essa semana também já batemos recorde de temperatura baixa, 14 graus em São Paulo, mas temperatura oficial, né? Aquela que a gente sente na pele mesmo, a chamada sensação térmica, foi de termômetros ainda mais baixos em toda a grande São Paulo. Estamos aqui com esse inverno, então melhor ainda para tomar um café com fatos, com informações, com notícias importantes, com os temas do nosso dia a dia, aliás quem faz a região do ABC passa pelo Café com Fatos, nós convidamos você a estar conosco na próxima hora, vamos conversar sobre assuntos importantes, foco em São Caetano do Sul, chamando a atenção para os assuntos importantes do nosso noticiário, do dia a dia e chamando você a participar também. Você pode mandar a sua pergunta, a sua crítica, a sua reclamação, a sua sugestão. Os canais de comunicação estão aqui no Rodapé para você participar diretamente no site da WebTV, você pode mandar pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp, mande a sua manifestação, vamos trocar ideias, vamos conversar sobre cidadania e sobre os temas que interessam a nossa vida. É, menos de quatro meses para as eleições, vamos falar de política, vamos falar da movimentação importante dos partidos, vamos falar daquilo que interessa ao eleitor. Muita gente perguntando, bom, uma eleição é só dia 2 de outubro? Começa rapidinho, a campanha oficial vem aí, daqui a pouco as convenções, a partir do mês de julho, a campanha oficial está mais curta, 45 dias e na hora do voto? Você vai deixar para decidir no dia 2, no caminho de casa para a urna? Não, não faça isso não. Prepare-se, observe atentamente quais são os posicionamentos dos partidos, dos pré-candidatos neste momento, para que você escolha a melhor. Só vai escolher dois, prefeito e vereador no próximo dia 2 de outubro. Bem, está começando o nosso Café com Fatos e chamando atenção inicialmente para o noticiário de Brasília relacionado com o ABC. Hoje, na capital da república, os dois prefeitos da região, dois, estiveram na capital da república recebendo o prêmio da Fundação Abrinque, o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Um deles, o de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro, que esteve ao lado de Carlos Grana, prefeito de Santo André, na capital federal, em evento realizado na capital da república. Aliás, Paulo Pinheiro está em Brasília desde ontem, desde a terça-feira, numa agenda com ministros, com deputados, com parlamentares, com lideranças importantes do PMDB. E aí está a imagem dos dois prefeitos da região já com os prêmios em mãos, Carlos Grana de Santo André e Paulo Pinheiro de São Caetano. Parabéns aos dois que foram escolhidos aí entre quase 500 municípios. O Brasil tem 5.500, né? Então, uma representatividade importante desse prêmio que é concedido pela Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança. Vamos já, de imediato, apresentar aqui os nossos convidados desta noite. Éder Xavier, vereador Éder Xavier da Trombeta, vereador pelo PROS, está conosco. Doutor Éder, muito prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite. É como você disse, viu? Um cafezinho nesse frio é bom vir tomar, mas também não só o cafezinho. Vejo que o teu programa há muito tempo, o programa de você, do Leandro, aqui o Café com Fatos, tem muitos fatos e fatos da nossa região. Sempre um prazer estar com você. Muito obrigado. Além do doutor Éder Xavier, nós recebemos aqui, mais uma vez, o presidente do PROS em São Caetano do Sul, o Rogério Garcia, para tratar da eleição municipal e da preparação da legenda para o pleito do dia 2 de outubro. Rogério, um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite pra você. Boa noite, Anderson. Boa noite, doutor Éder. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E temos muitos fatos hoje pra comentar. Vamos conversar, sem dúvida alguma, convidando quem nos acompanha a participar aqui o tempo inteiro. Aliás, nós já temos participações, o que é muito legal, né? Daqui a pouco a gente vai começar a apresentar aqui as possibilidades que cada um coloca. Tem pré-candidato participando, tem povo participando. As propostas, neste momento, são importantes. Nós estamos usando, inclusive, esse espaço do Café com Fatos para oferecer ao nosso telespectador, ao nosso internauta, a maior quantidade de informações. Estamos debatendo as cidades aqui, São Caetano do Sul, especialmente, né? Bem, e o Leandro Amaral, calma lá, o Leandro hoje especialmente está numa missão externa, por isso não está comigo aqui no estúdio. Já já ele explica, ele está no... Ele é um Leandro o quê? Um grande jornalista. Está numa cidade onde tudo é grande, viu, doutor Éder, Rogério. Está na cidade de Itu. Vai falar com a gente já já diretamente da cidade de Itu, do interior paulista, também falando, claro, da política e atualizando o noticiário. Queria começar com o Rogério, que preside o partido, para falar das novidades, né? Das articulações que envolvem o PROS e, nesse momento, eu não vou falar a reta final, mas a gente aqui em São Caetano e no programa Café com Fatos, eu e o Leandro temos dito isso com frequência, a gente acompanha eleição há bastante tempo, eu estou acompanhando isso desde 92, foi a primeira eleição que eu cobri como jornalista. E dá impressão que em São Caetano a eleição não vai ser dia 2 de outubro, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, temperatura alta, articulações efervescentes, muita disputa, a justiça sendo provocada. Onde é que nós vamos chegar, Rogério, com a eleição desse ano? Qual é a tua avaliação? Você que também tem uma experiência grande aí nesse trabalho de estruturação de partido e de estar na rua para pedir voto. É, Anderson, a gente está analisando da seguinte forma, essa eleição vai ser uma eleição muito disputada, muito parelha, né? Você vê todos os candidatos aí se embolando nas pesquisas e isso é gostoso para a gente que está no meio, porque a gente cria ânimo, cria força para aí não ficar aquela eleição mora, né? E ela não está numa reta final não, ela está num processo inicial, né? Começou a pegar fogo aí faz uma semana e meia mais ou menos aí e eu já de primeira mão já vou te trazer um fato interessante, que nós oficializamos o pedido da indicação do vice ao prefeito Paulo Pinheiro. Opa, isso é importante, hein? E nós temos dentro do PROSA um quadro interessante de pessoas que podem estar assumindo esse cargo e uma delas, ao meu ver, a principal é o doutor Éder. E a gente tem esse conhecimento, conversamos com o doutor Éder já sobre isso e estamos andando, estamos avançando no processo de construção do partido, né? E o governo, como é que recebeu essa manifestação do PROSA? Foi de acordo com o que você esperava? O que foi dito? Foi gratificante, porque o governo ele reconheceu mesmo o nosso trabalho, né? Ele falou que o PROS ele entra na briga aí com outras pessoas, mas entra forte para ter essa indicação. E na tua visão como presidente do partido, o que o PROS tem de diferente? Qual é o ingrediente que a legenda pode, que pode fazer a diferença nessa escolha para pender o governo e escolher alguém do PROS, por exemplo, para ocupar o posto de vice do prefeito Paulo Pinheiro? A diferença do PROSA é que o PROSA está trabalhando já faz algum tempo na rua, conversando com as pessoas, enquanto que os outros partidos estão só lá dentro do gabinete, brigando, se debatendo, querendo as coisas à força. E o PROSA não, o PROSA está na rua mostrando o trabalho, entendeu? Nós estamos com algumas propostas aí que está sendo colocada para a população e está sendo bem aceita. Então, eu acho que esse é o diferencial. Então, vamos falar com o doutor Eder, citado agora, nesse momento, doutor Eder. E aí essa história de ser vice do Paulo Pinheiro, como é que o senhor recebe isso? E o seu sentimento com essa questão colocada pelo presidente do PROSA, Rogério Garcia? É, Anderson, o presidente Garcia faz uma colocação bastante interessante a respeito do trabalho que o PROS vem desenvolvendo. É isso mesmo, o PROS tem uma proposta diferenciada. Todos os partidos, quando chegam a período de campanha, fazem essa colocação. Precisa mudar, nós somos aqueles que vão projetar, vão materializar a mudança. É natural, na época de campanha, os partidos falarem sobre mudança. Entretanto, é necessário que as palavras que o partido propõe na época de campanha sejam palavras, sejam posições que já estão estruturadas ao longo do tempo. Para dar credibilidade, você não pode dizer, eu fiz uma pesquisa agora, que acontece sempre isso. Fiz uma pesquisa agora, a pesquisa fala que é segurança, então eu falo de segurança. Não é assim, precisa ter. E o PROS tem essa história, nós temos um relacionamento bastante intenso há muito tempo com o Garcia, e já antes, há muitos anos, 10, 12, 15 anos, não sei bem, ele pode reportar isso, nós já falávamos o que seria interessante para São Caetano do Sul. São Caetano perdeu, dos dados que eu vou falar, são dados do SEAD, do ATRAS, do IBGE, não é aquela história, fiz a pesquisa agora e já sei o que eu vou falar. Isso aí não é assim. Então, o São Caetano perdeu, nos últimos 10 anos, 16% da sua arrecadação. Então, vamos imaginar que nós tínhamos que ter 1 milhão e 200, nós tivemos só 1 milhão de arrecadação. Isso é muito ruim, mas é muito ruim. Por quê? A perda de arrecadação, a perda do nosso salário já é ruim. Você estrutura a vida num certo salário, você perde aquilo, cria muita dificuldade para a família, para os filhos, etc. Isso na família. Na questão pública da administração de um município, quando você perde a arrecadação, é um problema comum na família. Porém, em São Caetano, nós temos um diferencial. 40 e poucos por cento, quase 40, ou 38 por cento, quase 40, da arrecadação do município. Quando fala arrecadação, é o dinheirinho que entra lá no caixa da prefeitura para a prefeitura poder cumprir o seu papel, entregar a merenda escolar, o uniforme, pagar. Então, precisa entrar dinheirinho para pagar todos os compromissos de uma administração. Então, nós temos, do que entra no caixa da prefeitura, há muitos anos é assim. Ou o tempo todo é assim, porque nós só temos 60 e poucos anos de emancipação. Então, é assim. Quase 40 por cento da nossa arrecadação está arrimada, estribada em duas empresas. A Petrobras e a General Motors. Não é possível. São Caetano não tem a sua vocação definida. E nós não podemos perder renda e ficar na mão de duas empresas. Imagina amanhã, a General Motors toma lá qualquer rumo. Quantas empresas de potência industrial na área automobilística deixaram a nossa região? Pode acontecer. Nós não vamos poder viver aí com... Vai acontecer ou não. E a Petrobras. Já há uns dois, três anos, havia aquela conversa que a Petrobras sairia de São Caetano para ir lá para o reduto petista, prefeito petista, que era Mauá. Então, nós não podemos isso. Então, o PROS vem há muito tempo conversando. É um diálogo que eu tenho com... já estive em outro partido com o Garcia, com o Rogério Garcia, presidente do PROS de São Caetano. Que nós temos que encontrar uma vocação para São Caetano. Então, o nosso diferencial é que nós estruturamos há muito tempo o que São Caetano deve ser o que nós vamos discutir na rua com o eleitor. Chamar a atenção do eleitor de São Caetano para este problema. Porque sem dinheirinho ninguém vai fazer absolutamente nada. E até enfrentar a dívida que foi desdeixada. E nós temos também precatório. É uma discussão que nós temos que travar na rua com a população de São Caetano do Sul para que São Caetano encontre a sua vocação. E nós vamos sustentar na rua a tese que a vocação que o São Caetano pode, porque não tem espaço, e uma série de... tudo com estudos, estudos mesmo profundos. É que São Caetano deve ser. Assim como tem lá a cidade do Vinho, São Roque, a cidade do Bordado, Monte Sião, a cidade da Cerâmica, Pedreira, e assim por diante. O que São Caetano vem a ser? Numa parceria entre o Poder Público Municipal, PPP, a Iniciativa Privada, São Caetano. Pode ser e deve ser estruturar a sua economia, arrimar a sua economia na tecnologia da informação. Comprar, vender, trocar, desenvolver software, hardware, todas as coisas na linha de TI. Porque TI, tecnologia da informação, não é sazonal. Eu sempre digo o seguinte, o homem certamente tem um destino de ir para as estrelas. Como é que ele vai? Vai através da tecnologia da informação. Isso nunca vai terminar, nunca vai cessar. Cada vez que conhecemos mais, mais há um interesse em nós fazermos a tecnologia da informação. São Caetano precisa ter a sua vocação. Nós vamos propor na rua o PROS, porque estamos estruturados há muitos anos, que São Caetano encontra a sua vocação na linha de TI. Esse é o diferencial que nós queremos, que estamos lutando, como bem disse, há muito tempo lutando, estando na rua conversando sobre esse tema. Muito bem. Com o Éder Xavier, com o Rogério Garcia, a gente prossegue aqui no nosso Café com Fatos. Deixa eu já chamar aqui o companheiro Leandro Amaral. A produção já está me avisando que está ok aqui o material que ele já deixou pronto para a gente, para participar do programa, para justificar a falta, né, Leandrão? Bom, a gente manda um grande abraço para você, aliás, um enorme de um abraço, você que fala aí da cidade de Itu. Boa noite para você, Leandro. Participe, os nossos convidados estão à sua disposição. Boa noite. Muito boa noite, Anderson Afonso. Muito boa noite aos amigos do Café com Fatos. Boa noite aos nossos convidados de estúdio, vereador Éder Xavier e o presidente do PROS, gestão Caetano, Rogério Garcia. Em primeiro lugar, me desculpar com os nossos telespectadores, internautas, a todos que nos acompanham. Não estou no estúdio, obviamente, por uma pauta externa hoje, por isso estou fazendo essa participação diferenciada nesta quarta-feira, mas sempre interagindo nos temas da política e do dia a dia. Primeiro destaque, né, Anderson? Afinal, como é que repercutiu essa história de todo mundo ir no mercado e ter que pagar um valor altíssimo pelo quilo do feijão? Tanto que nesta quarta-feira, o presidente, em exercício Michel Temer, já anunciou a liberação da importação deste produto de países aqui da América do Sul, né? Argentina, Bolívia, e a expectativa é que, com o aumento da oferta, isso possa gerar impacto já no nosso bolso, ou seja, a gente volte a pagar um preço mais acessível pelo quilo do feijão, que é um item tão importante na nossa cesta básica. O que os nossos convidados pensam a respeito deste assunto? E, claro, o nosso paralelo político, né? O PROS é um partido importante hoje em São Caetano do Sul, dois vereadores com assento na Câmara Municipal, e a gente quer saber aquela pergunta que foi feita há muito tempo com a própria participação do doutor Éder. O PROS reivindica a indicação da vice do prefeito Paulo Pinheiro que tentará a reeleição? Como é que o PROS vê essas movimentações nesta reta final, tendo em vista, por exemplo, e é uma informação em primeira mão também, que na próxima segunda-feira, o ex-prefeito José Henrique Júnior vai se reunir com o comando do PSB, vereador Edson Parra, o vice-governador de São Paulo, o Márcio França, e o PSB vai impor a indicação da vice na chapa de Auríquio, tendo em vista que o próprio ex-prefeito já havia adiantado que essa seria uma indicação que caberia e que passaria pelo DNA do diretório local, que é capitaneado pelo vereador Beto Vidovski. Quais são suas apostas aí em estúdio, meus amigos? Até a próxima quarta, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Valeu, Leandro. Grande abraço para você. Bom trabalho aí na cidade de tudo no interior e semana que vem aguardamos você aqui no Café com Fatos. Fazer o seguinte, você colocou tantas questões importantes, o doutor Éder e o Rogério Garcia, nossos convidados, vão continuar conosco, nós vamos tomar um café rapidinho, vamos para o intervalo e na volta vamos voltar com esses ganchos aí, seguindo com a questão da vice, tem telespectador perguntando a respeito do assunto, vamos continuar conversando aí sobre as articulações que envolvem as eleições municipais em São Caetano do Sul. Café com Fatos volta já, não sai daí. De segunda a sexta, quatro da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às quatro da tarde, na TVSC, a TV de São Caetano. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE. Justiça Eleitoral. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Vamos lá, meus amigos. É um programa no ar e outro programa durante o intervalo. Nós vamos tocando o barco aqui, discutindo política, conversando sobre os temas do dia a dia. Muito legal mesmo. Lá de papo nesse Café com Fatos com o Eder Xavier, com o Rogério Garcia, que são do PROS. O Rogério preside a legenda em São Caetano do Sul. Doutor Eder é vereador do município. Pelo PROS está com a gente aqui também nesse Café com Fatos. E o gancho do bloco anterior continua o mesmo. E as perguntas colocadas, inclusive, pelo companheiro Leandro Amaral. Ô, Rogério, você já deu em primeira mão pra gente aqui no comecinho do programa a informação oficial de que o PROS está reivindicando o posto de vice na chapa de Paulo Pinheiro à reeleição. Agora, com esses outros ingredientes colocados pelo Leandro, como é que você vê todo esse quadro, considerando, inclusive, as movimentações dos adversários, Eurico, PSB e outros que estão aí na busca de votos? Como é que você especialmente observa tudo isso? Se eu for falar pra você da situação, né, da base de governo. Hoje o PROS, ele traz uma tranquilidade para o prefeito. Por quê? Porque a gente apresenta a questão de vice com tranquilidade. Enquanto que os outros partidos estão questionando isso de uma forma diferenciada, né, ou seja, pressionando por isso. Do outro lado, eu não posso falar muito porque a gente não está acompanhando, mas eu vejo que eles devem estar passando por um problema muito maior do que o do lado de cá, porque são várias pessoas querendo ser o vice lá e só tem uma vaga, né. E eu acho que na hora que eles decidirem, muita gente ali vai correr, vai para o outro lado. No PROS, o Dr. Éder, ele já tem colocado à disposição o nome dele para ser o vice. Nós temos outros nomes também, mas o Éder foi a única pessoa que colocou o nome dele, né, dentro do partido para ser o vice. E o partido abraçou essa ideia e levou para o prefeito, o prefeito gostou e a gente conhece a competência do Éder, o trabalho que ele tem na cidade. A gente acha que esse casamento é um casamento que vai dar certo. Aliás, antes que o Dr. Éder fale, quero aproveitar o gancho da Eleanora, é isso, Eleanora. Eleanora, um grande abraço para você, boa noite. Ela fala do bairro Santa Paula, mandou mensagem aqui para a gente, perguntando exatamente se o Dr. Éder se sente preparado para ser vice-prefeito, caso seja escolhido para o cargo dentro dessas circunstâncias que a gente está conversando aqui, Dr. Éder. Muito bem, você vê, os desafios do São Caetano não são poucos. A pergunta é muito boa, Eleanora, né? Eleanora, exatamente. A pergunta é boa, porque realmente, nós precisamos tomar muito cuidado como é que nós vamos estruturar a política do São Caetano. Porque o próximo prefeito, o vice, toda a estrutura política que for ao poder, não vai ser brincadeira, não. Não é assim, ah, você é prefeito, você está lá. Primeiro porque o São Caetano tinha lá 30 anos do mesmo partido, veio o Paulo, modificou isso, houve uma esperança muito grande, mudança em São Caetano do Sul, porque aquele modelo tinha já esgarçado. Então, já há uma expectativa muito grande de mudança em São Caetano do Sul. Então, agora, o Paulo vai assumindo um novo compromisso, um novo mandato, é lógico que a população, o povo, vai exigir também respostas. Para o quê? Para o problema da dívida, para o problema do precatório. Como eu disse antes, para que São Caetano venha encontrar uma vocação, se estruturar economicamente, para verificar se nós temos, são muitas coisas, para verificar se nós temos que ter em São Caetano menos 15 clubes, menos clube e certamente mais eficiência. Nós temos o problema grave em São Caetano, não é uma conversa, é uma coisa que já vem há muito tempo, que você vê lá na CETESB, o problema do meio ambiente em São Caetano, dos prédios que foram edificados aqui, do trânsito em São Caetano do Sul, da educação também, que precisa verificar onde nós vamos colocar mais ou menos escola. Então, todos os municípios, o Brasil, todos os estados têm muita dificuldade, mas São Caetano do Sul, por ter 15 quilômetros quadrados, isso fica potencializado as nossas dificuldades. Então, quem for prefeito, precisa ter uma equipe bastante importante para administrar. O vice, como você disse, ele fica sentadinho lá, e não sei se vai ser alguma coisa ou não vai ser alguma coisa. Mas é evidente que com as ideias, com a história pessoal, como eu disse anteriormente, você deve votar em quem tem história, e aí eu nasci em São Caetano, do Sul, na rua Taipa 611, tenho 63 anos, criei minha família aqui, atividades empresarial na cidade, eu fui candidato a governador do Estado, fiz grandes debates, fiz 16 candidatos, eu fiquei em sétimo, eu fui lá debater com o seu Serra, com o Mercadante, com o Plínio. Essa história de São Caetano, eu estive perto de líderes aqui em São Caetano políticos, Então, isso deverá me credenciar, eu acredito que sim, para contribuir para uma administração, como eu disse, que venha enfrentar de verdade a necessidade de São Caetano do Sul. E digo mais, nós precisamos, nós temos conversado muito com o presidente, com você também, que é um homem que traz muita informação, você acompanha a política, o Leandro, Então, nós temos conversado com muitas pessoas. Em São Caetano do Sul, não há dúvida, não há dúvida, se nós fizermos uma proposta e depois não materializar a proposta na administração, e o povo aprova, é, eu quero que faça isso, mas você vai para a administração e acaba não fazendo. Olha, eu penso que o povo elimina realmente da vida política. Então, se você quer ter uma vida política, prometa, o que você pode fazer, e quando estiver no poder, realmente faça. Aliás, nós conversamos em várias oportunidades, e o senhor fez questão de enfatizar isso, desde o começo, esse é o seu primeiro mandato como vereador, contando toda essa história que o senhor já falou em resumo aqui. O senhor sempre disse, as urnas não pedem, as urnas ordenam, elas dizem o que tem que ser feito. É aquela história, o todo poder em manda do povo, e o seu nome é exercido, mas quando que o povo exerce o seu mando? Quando vai na urna, e quando vai na urna, ele não dá sugestão, acho, o povo manda, eu quero que faça isso, principalmente quando ele aprova um programa. Agora, você vai para o governo, vai exercer o mandato que o povo te otorgou, que você prometeu coisas, e depois você faz tudo diferente. É lógico que o homem tem as suas fabilidades, suas vaidades, eu tenho todas elas, mas falar uma coisa e não cumprir, na vida política, passou a ser terrível essa situação. Então, se você quer fazer política, fale o que dá para fazer, e faça. Aliás, a gente que conhece o doutor Eder, né Rogério? Você pode também comentar um pouquinho sobre isso. Nós temos falado isso, inclusive, nos nossos espaços na Rádio ABC, meu e do Leandro, aqui mesmo no Café com Fatos, e a gente pretende questionar os pré-candidatos, e no momento da campanha, os candidatos, qual será a função que o prefeito pretende determinar o vice. Porque, olhem aqui na região do ABC, a grande maioria dos prefeitos teve problema com o vice, brigou com o vice. São Caetano não durou três meses a boa relação com a atual vice-prefeita. Em outros municípios, isso também aconteceu. E há municípios em que o vice, o doutor Eder falou agora, fica lá quietinho, esperando o tal do cargo de expectativa. Mas o vice, e com a característica que a gente conhece, que o doutor Eder tem, ele não vai aguentar ficar só quietinho, esperando. Vai querer ter força ativa, vai querer colaborar, vai querer ter oportunidade de gerir uma secretaria, de coordenar uma área importante, fundamental do governo. Eu acho que isso é fundamental também para o exercício da cidadania. Quem está nos assistindo, por exemplo, tem que levar esse item também em consideração na hora de escolher o seu candidato, né, Rogério? Com certeza, Anderson. O doutor Eder tem todas essas qualidades que ele colocou, competência, a gente sabe de tudo isso. E a gente vê os prefeitos da região pegando um vice mesmo para deixar ele lá adormecido, né? Adormecido. Para a gente não serve isso. A gente tem um grupo forte dando sustentação a esse trabalho e a gente quer um vice que ele seja atuante. Aliás, não dá para aceitar isso mais, né? Não dá, não pode. A gente defende e acho que vocês pensam da mesma forma, então. Correto. Mesmo porque o PROS é o único partido que está vindo com algumas propostas. A gente tem a proposta que o Eder já colocou. Nós temos já montado uma proposta para a educação, uma outra para a área de acessibilidade. Então, o PROS está criando um trabalho para que aconteça depois no próximo mandato. E o projeto do PROS, ele vai muito além das eleições agora, né? Nós temos a pretensão de lançar um candidato a deputado estadual e eu acho que o doutor Eder tem um papel fundamental nisso daí, né? Então, ele vai ter muito trabalho mesmo, vai... E a gente confia na pessoa do doutor Eder, no trabalho que ele tem e eu tenho certeza que ele vai trazer um resultado positivo para todo mundo. Muito bem. Aliás, participar com a gente aqui, o Diego Schuss está participando com a gente aqui, né, produção? Está mandando mensagem aqui. O Diego que já teve presente aqui no Café com Fatos em entrevista recente aqui. Diego, abraço para você. Muito obrigado pela audiência por estar com a gente aqui. E, aliás, ele está perguntando para o Rogério, o Diego Schuss também é do PROS, né? Qual é o segredo do PROS, na tua opinião, para ser um partido tão jovem e já ser tão assediado por outros grupos da cidade? Quer dizer, o PROS está fazendo barulho mesmo, né, Rogério? Com certeza. O Diego, ele sabe o nosso trabalho, ele está acompanhando a gente todo dia. O segredo é você trabalhar com transparência, falar sempre a verdade, doa quem doer e tocar o partido com seriedade. Você vê, o partido, nós montamos já 10 secretarias no partido de pessoas que vieram atrás da gente. Rogério, pô, eu queria trabalhar na área da saúde. Vamos montar a secretaria? Vamos montar. Eu queria trabalhar na área de esporte? Vamos montar. Vamos montar. Já montamos 10 dentro do partido. Então, você vê que o partido, ele está criando volume nessas questões. E cada secretaria tem o compromisso de trazer uma proposta para a cidade. Isso é o mais interessante. Esse é o segredo do PROS, está crescendo e muita gente de fora está vislumbrando a possibilidade de trazer uma ideia e ser ouvido. Por quê? Nos outros partidos, as pessoas vêm e falam, cai no esquecimento, não são ouvido. Queremos ouvi-lo, doutor Eder, sobre esse item, com a experiência de quem está na Câmara Municipal exercendo o mandato de vereador com a bandeira do PROS. Eu queria, se você me permitisse, o presidente, você, Anderson, falar um pouquinho sobre essa história do vice ainda. Claro, está dentro do contexto. Se o vice, como é que é essa história do vice, ficar quietinho ou não? Olha, quando o povo otorga um mandato, o mandatário recebeu o mandato, ele é o mandante, é ele que manda. Agora, quando o vice, imagina que ele também faz parte do mando, o mando não se divide. O mando não se divide. Quando o vice acha que... Não, espera aí. Então, se ele ganhou, eu também... Dividir o mando é um problema grave. Isso nunca vai dar certo em lugar nenhum. Não dá certo numa quitanda. Quem é o dono da quitanda? É você, ô japonês? Você... Manda a bala aí, toma conta você. O teu filho te assessora, a tua mulher te assessora, mas quem manda é você. Então, isso numa empresa, escritórios, produção de serviço, indústria, tem que ter um mando. Eu reconheço, e o Proja discutiu bastante isso. O mando, se nós viermos a ser o vice do Paulo, o mando é do Paulo. E espero que o Paulo mande ele, e não ninguém que está próximo dele. Então, ele manda. Então, ele vai mandar para o vice também. Ô vice, faça isso. E o vice, se é que ele vai mandar o vice fazer alguma coisa. Mas aí o vice tem que ter plenitude do que ele vai fazer, porque ele falou o programa na rua. Então, ele vai cumprir aquilo. Então, é uma relação assim. Para ser vice, penso eu, o Proja discutiu isso, o mando é do prefeito. E o prefeito precisa mandar o vice fazer alguma coisa. E se eu, o prefeito, não mandar, que o vice fique quietinho, que Deus sabe o que vai acontecer na administração de quem prometeu na rua e não fez. Quanto a programas de partido, como disse o presidente, não tem jeito de você fazer hoje política com aquela história que nós conversamos. Então, faz a pesquisa, agora o partido pensa assim, faz a pesquisa, agora pensa assado. E vai para cá, e vai para lá. O partido tem que falar o que ele veio. Nós temos essa mistura de tudo que tem nos programas partidários. Manifesto, programa partidário, todos são iguais, todos são maravilhosos, todos vão fazer tudo. Fala, eu vou defender trabalhador, não é PT? Depois só apronta com o trabalhador. Aí o outro imita. Quer dizer, nós precisamos ter partidos que falam assim, nós vamos lutar por isso. E o partido cumprir o papel de lutar por isso. Se a sociedade, aquele que vota e fala, isso que eles vão lutar me interessa, então vota no partido. Não pode decepcionar. Depois de você falar o que você vai fazer, o partido vai lutar e acaba não lutando por nada e fazendo essas coisas da política que só denigre. O político está hoje numa imagem tão ruim, porque, fabridades, problemas, todos têm. Mas é tão ruim por quê? Ele mexe com o sentimento do eleitor. Fala, vou fazer isso. Depois, no mando e no poder, não faz aquilo. Isso é muito ruim, muito grave e não prospera nada mais. É verdade. Nós vamos continuar acompanhando toda essa costura política. Essa história do vice rende, viu? Rende muita conversa, porque é muito importante. A questão do vice ocupa um espaço importante aí na pré-campanha e na campanha eleitoral também. Aliás, mais um bastidor, né? Tem muita gente que pressiona, como disse o Rogério. Tem gente que coloca algumas condições. E tem gente que apresenta proposta. Tem gente que quer ser quando a coisa está boa, depois a coisa não está muito boa e não quer ser mais. Aí a coisa melhora. Ah, agora eu quero ser de novo. Então, ó, decide logo. Quer ou não quer? Vamos para o intervalo. Nós voltamos já, já. Essa foi boa. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde, na TVSC, a TV de São Caetano. O Maracanã é único. A Catedral de Brasília é única. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE. Justiça Eleitoral. Ó, passa rápido, hein? Grande abraço pra você que está conosco, pra você que pegou aí o meio do programa. Esse é o Café com Fatos, toda quarta, ao vivo, das 8 às 9 da noite. E com esse programa também sendo transmitido em horários alternativos, dentro da TVSC, na internet, pra qualquer parte do Brasil e do mundo, em webtvsaocaetano.com.br. Muito obrigado pelas participações, hein? Muito legal ter a interatividade aqui o tempo inteiro. A gente está acostumado a conversar com ouvintes, agora com telespectadores e internautas. Muito bom receber as suas manifestações aqui. E, aliás, ó, o programa já tem mais de dois anos, ó, que coisa bonita. Estamos aqui no Café com Fatos com muita alegria, sempre ao lado do Leandro Amaral. Hoje, excepcionalmente, o Leandro está numa missão externa, uma quarta-feira que vem. Vocês que são fãs do Leandro Amaral, não chorem, não fiquem tristes. Ele voltará na próxima quarta-feira. Não foi mandado embora, não. Não, está aqui. Vai estar aqui, semana que vem, se Deus quiser, comigo aqui no programa. Mas, ó, estamos conversando com o Éder Xavier da Trombeta, vereador em São Caetano pelo PROS. Estamos com o presidente da Legenda, presidente do PROS em São Caetano, Rogério Garcia. Temas importantes aqui do dia a dia da cidade. São Caetano está em debate. E a Aline Marinho, que nos assiste no bairro Cerâmica. Obrigado, Aline, pela sua participação. Diz aqui, ó, ainda tem essa história de dívida, né? Será que ela, junto com a crise do país, não pode agravar ainda mais a situação em São Caetano? Eu acho que a Aline já está com um olhar para a próxima gestão, né? Já que estamos falando aqui de dívida e de eleição, né? Quem vai apresentar propostas e vai pedir o voto do eleitor. E aí, quem pegar São Caetano em 1º de janeiro de 2017 vai acontecer igual o prefeito Paulo Pinheiro tem dito aqui, que no dia 1º de janeiro de 2013 tinha oficial de justiça na prefeitura apresentando para ele intimação para ele pagar fornecedor que estava com dívida, que estava com pagamento atrasado, que era a opinião dos nossos convidados aqui, começando pelo doutor Éder Xavier. É, você vê, essa história da dívida não é uma questão eleitoreira, politicagem baixa, não é isso, não. O cidadão sul-socaetanense, ou eleitor, aquele que quer se posicionar agora no ano de 2016, nas eleições, poderia fazer um favor para ele mesmo. Poderia entrar lá no site do Tribunal de Contas e verificar se o Tribunal de Contas atestou, em todas as suas instâncias, que São Caetano, no dia 1º de janeiro, se havia ou não oficial de justiça lá, porque a dívida está aprovada, é uma dívida enorme. Eu tenho dito, e é verdade, São Caetano do Sul, na sua proporção de arrecadação e do que o outro prefeito, o ex-prefeito, deixou de dívida, o Auríquio, que ele deixou de dívida, constituída a dívida, a partir de maio de 2012. Não é uma dívida que vinha há oito anos de governo. De repente, esse homem deve ter percebido assim, a Regina não vai ganhar, deixou deixar um rombo aí para que ninguém possa administrar. É só isso. Maio, não era oito anos de governo, isso é um absurdo, absurdo, absurdo. A partir de maio de 2012, ele constituiu essa dívida. Aliás, esse mesmo eleitor que entrar lá no site vai perceber que, em oito anos, quase 700 milhões de contratos firmados para o senhor Auríquio foi julgado irregular e ilegal. Então, esse absurdo, absurdo que aconteceu, não pode mais acontecer em São Caetano do Sul. Nós temos a dívida mesmo, o Paulo pagou já quase 150, 160 milhões dessa dívida e também, não vamos esquecer, São Caetano tem o problema do precatório que está vindo aí, quase mais de 100 milhões para nós pagarmos, São Caetano vai ter que pagar. O precatório não é mais algo que você deixa nunca mais, você paga hoje, tem uma série de restrições para você deixar o precatório no tempo esquecido. Então, nós temos esse problema. Por isso que nós vamos sustentar a realidade dos números de São Caetano, o que o Paulo pegou para pagar, o Paulo quer dizer, o povo, né? Então, pagar, o pior é que é o povo que paga. O Paulo não tira dinheirinho do bolso para pagar, nem o prefeito pode fazer. Então, o povo tem que pagar essa dívida que foi herdada aí da outra administração. Tem que pagar os precatórios. Portanto, deixar muito claro na campanha, não precisamos mostrar a verdade para o povo. Eu não sei bem, viu? Tenho falado muito com o Paulo, com a nossa Secretaria de Comunicação, se nós explicamos de verdade o problema muito intenso de ter uma dívida desse tamanho. O que causa na prestação do serviço, que é obrigação do município, do prefeito, o que causa as dificuldades que causa a dívida que nós herdamos. Mas, fora isso, também insisto que nós temos precatório para pagar. Então, o próximo tem que mostrar realmente as coisas como são e tem que apontar solução. Essa dívida, evidentemente, pode ser estendida no tempo para ser paga, pode fazer acordos com os fornecedores, uma porção de coisas. Mas, nós temos que ter que encontrar recursos. Então, é por isso que o próximo sustenta a tese de que nós precisamos fazer um pacto com a sociedade, um pacto de governo com aquele eleitor e dizer assim, nós temos que ter uma vocação para a Saqueta do Sul. E nós vamos sustentar sempre, entre outros casos, bem disse o secretário, o nosso presidente, que nós temos ideias, o partido vai levar ideias de várias secretarias para a futura administração. Então, nós temos que encontrar uma vocação para a Saqueta do Sul, para pagar essa dívida também. Essa é a proposta que nós vamos levar, é isso que nós vamos discutir com simplicidade, com realidade, não inventando moda, fazendo marqueteiro. Olha, o Prós não está muito preocupado com o marqueteiro que vai fazer um marketing, vai falar coisas. O que tem na rua aí? Sim, ele pode. Pode, ele não sim. Olha, essas coisas todas, o povo realmente está cheio. Vamos falar com sinceridade. Sabe aquele político, nós temos que conversar isso também, Aquele político que se prepara para falar, ele sabe de tudo. Se você perguntar para ele como é que vai para a lua, ele fala. Ele sabe de tudo. Vamos chegar nisso? Você vai entrar em uma cidade pequena. Aliás, campanha meio arrogante essa aí. É, é. Baseada lá no Obama, o Obama ainda colocava no plural, né? Sim, nós podemos. Nós podemos. Esse aí é ele que pode. O restante não pode mais. Essa história de onisciência, onipotência, onipresença, acabou essa história. Vamos falar a verdade, vamos mostrar quem nós somos, fazer um compromisso, Mostrar a nossa família, quem que nós somos. Falar, olha, eu não sou, ninguém que é poderoso, onisciente, onipotente, onipresença. Acabou essa história. Não existe homens assim. É uma bobagem, uma falácia. O marketing eleitoreiro tem que terminar com isso. O povo tem que prestar atenção nisso. Quem é você? O que você quer fazer? O que você já fez? O que você promete é execuível? Se não é execuível, é um banana na política que nós temos que tirar ele fora da política. Nós temos com mandato ou sem mandato. Porque antes de tudo nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos, nós votamos. O vereador também vota. O candidato a vereador, o candidato a prefeito, o governador também vai lá votar. Ele é cidadão. Ele não é o poderoso para fazer o que ele quer, não. É isso aí. Aliás, a pergunta da Aline, eu acho fundamental, do bairro Cerâmica, deu margem aqui a gente discutir bastante coisa. Até como uma aflição mesmo, de uma parte significativa da sociedade de São Caetano. Que tanto ouviu falar sobre a dívida e olha para o futuro pensando exatamente isso. O país está vivendo uma crise. Nós temos todos nós apertados nossos orçamentos. As cidades com dificuldades de arrecadação. O próprio doutor Eder falou, citou números aqui sobre São Caetano do Sul. E aí, o olhar para frente deve ser um olhar de preocupação ou pode ser um olhar positivo mesmo com essas circunstâncias negativas que a gente está vivendo? Rogério, como é que o PROS pensa isso? O PROS olha com confiança. Porque a gente entende e apoia a reeleição do prefeito por conta disso. O prefeito passou um momento inicial muito difícil no começo do mandato dele. E agora, há pouco tempo, ele começou a poder colocar o seu trabalho mesmo na rua e acontecer as coisas. Por isso que a gente acha que nada mais justo do que ele possa ter um novo mandato e apresentar mesmo a sua marca. E esse é um dos motivos que o PROS faz parte da reeleição dele e apoia ele. Eu queria dar uma notícia para você sobre um dos coordenadores da campanha do prefeito, que está sendo nomeado aí. E é uma pessoa que milita com a gente no PROS, é o secretário nosso do PROS, é o doutor Daniel Pastorinho. Uma pessoa que sabe conduzir o trabalho com muita responsabilidade. E a gente começa a ver o resultado acontecendo, entendeu? Porque quando a administração começa a escolher as pessoas certas para conduzir o trabalho, a gente começa a confiar mais na vitória. Já é possível observar mudanças na condução da pré-campanha com a presença do Pastorinho no time? Já. Uma semana praticamente, não, meia semana na coordenação, ele já fez acontecer coisas que estavam paradas há um mês. Então, isso é... Precisa de gente com capacidade para tocar as coisas. É muito importante. É uma informação aí que a gente está trazendo para vocês. O nosso grupo já sabia disso. A gente ficou muito contente quando o prefeito convidou. Por quê? Porque começa a reconhecer que as pessoas estão trabalhando dentro do PROS. E ele precisa dessas pessoas mesmo para ajudar no processo. Na prática, de forma concreta, é uma valorização daquilo que o PROS vai empregando. Com certeza. Isso é muito importante. Quer falar sobre isso, doutor? Ah, eu... Ele fala sobre o Daniel Pastorinho. Esse moço trabalhou conosco no nosso escritório, ainda jovenzinho. Nós temos um relacionamento de mais de 10 anos. Ele começou lá na democracia. Nasceu. A alma do Pastorinho é uma alma que se dedica, que tem uma história, que terá uma história na vida toda dele, na existência da terrena. A alma dele terá uma história muito próxima, muito interessante com o direito. É um advogado competente, é um moço que nasceu realmente para exercer a atividade de advogado, do direito, operador do direito. Agora, ele também, com o passar do tempo, ficou aí muito próximo das coisas políticas, porque ele esteve conosco dentro da ASEAN. A ASEAN foi uma associação que defendeu. Foi a única. Nós fomos a única oposição em São Caetano do Sul, durante quase oito anos, com o jornal A Trombeta. Ele era um que edificava e trabalhava também. Um daqueles que, assim como o Eduardo, a Lilian, a... Eu não vou falar todos aqui, nem me lembro, mas são muitas pessoas que colaboraram nesse processo de oposição. Trazeram novas ideias. E o Pastorinho, o Daniel, liderou por muito tempo esse trabalho. Depois esteve na prefeitura, na qualidade de secretário, e agora ele tem essa missão, como bem disse o nosso presidente Garcia, em relação a estruturar a campanha do Paulo Pinheiro. Ele é muito competente, nós estamos felizes por ter feito também parte da história da vida do Daniel e da nossa vida e agora da vida do Prost também. É isso aí. Bem, nós estamos caminhando para o final do programa já. Passa rápido, mas acho que ainda dá tempo de um comentário dos nossos convidados sobre a questão que coloca aqui o Tales Barbosa. Ele não disse em que bairro fala, mas ele fala de São Caetano certamente, porque trata de um assunto importante para a cidade. Ele disse, vocês estão falando aí que o PROS ganha força, que o PROS está crescendo. Vamos supor que o Éder Xavier saia como vice-prefeito, como está colocada essa possibilidade. Ele não sairá como candidato a vereador? Vai sair como vice-prefeito? Como é que fica a chapa de vereadores do PROS? Isso ajuda ou não ajuda? É a pergunta que o Tales faz, Rogério. Nessa situação, a gente tem que analisar alguma composição com outros partidos. Mas eu acho que o Éder, como vice, ele vai estar levando a bandeira do PROS de primeira mão e aí o PROS vai conseguir mais votos na legenda. Eu acho que não perde, não. O nosso trabalho está sendo feito, com certeza, para eleger dois vereadores. Isso já é fato para a gente que está vivendo o dia a dia. E a gente começou a vislumbrar a possibilidade de brigar pela terceira cadeira. Vislumbrando isso, motivou muito mais a equipe. Quer falar, doutor? É, nós temos que botar aqui na cabecinha nossa de que nós fomos, é verdade, eu sinto isso mesmo com tranquilidade. O PROS nasceu em São Caetano para fazer a diferença. Se nós todos do partido, nós estamos encajados nessa ideia de que nós vamos fazer a diferença. Então, ah, se ele for vir, se ele perde ou ganha, outro perde. Não, o que nós temos é que levar para a cidade o que nós pensamos na vida política brasileira e de São Caetano do Sul. Então, se essa história, se vai perder ou vai ganhar, não está nos preocupando. Nós temos um projeto a longo prazo. É maior do que isso. É maior do que isso. É maior do que a cidade. Doutor Eder, mais uma vez, foi um grande prazer recebê-lo. Boa sorte, bom trabalho. Até a próxima oportunidade aqui no Café com Fatos. Você disse aí que o Leandro Amaral vai voltar aqui no programa. Ô, Leandro, um abração para você. Eu acho que vai, não sei se vai. Olha aqui, essa dupla aqui da região, essa dupla é um reconhecimento geral, não é só a minha fala. Ô, Leandro e o Anderson, eles precisam estar sempre juntos e é um prazer estar no teu programa, muito bom mesmo. Obrigado, doutor Eder. Rogério, grande prazer também. Grande abraço para você. Até a próxima oportunidade. Boa sorte aí nessa caminhada que não vai ser fácil, a gente sabe. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí quando precisar. É isso aí. Café com Fatos está terminando. Meus amigos, grande abraço. Grande prazer estar aqui sempre. Semana que vem estaremos de volta ao vivo. Nós voltamos a qualquer momento. Você não tem desculpa para não assistir a gente, hein? Horários alternativos, na TV, na internet, no YouTube. Obrigado, gente. Obrigado a toda a produção, toda a equipe. É bom ter toda essa equipe dando respaldo aqui pra gente. Tchau. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri